Atividades sobre leitura de frações, página 130. Primeira questão, escreva como se leem as frações abaixo. No item A, temos uma fração em que o numerador vale 3 e o denominador vale 7. Então, escrevemos 3 sétimos. Agora, no item B, temos uma fração em que o numerador vale 1 e o denominador vale 6. Então, escrevemos 1 sexto. Veja o item C. Na fração que esse item apresenta, o numerador é o número 9 e o denominador é o número 2. Assim, escrevemos 9 meios. Quando o denominador é o número 2, usamos a palavra meio ou meios, né? Como temos numerador 9 e denominador 2, falamos 9 meios. Item D. Na fração que temos aqui, o numerador é o número 5. Já o denominador é o número 9. Assim, escrevemos 5 nonos. Quando o denominador é o número 9, usamos a palavra nono ou nonos. Como o numerador é o número 5, escrevemos 5 nonos. No item E, temos uma fração em que o numerador é o número 19 e o denominador é o número 10.000. Como vimos, essa é uma fração decimal e escrevemos 19 décimos de milésimos. Agora, no item F, temos uma fração em que o numerador é o número 3 e o denominador é o número 17. Assim, devemos escrever 3 dezessete avos. Veja o item G. Aqui, a fração tem como numerador o número 5. Já o denominador é o número 100. Como 100 é uma potência de base 10, 100 é igual a 10², essa é uma fração decimal. A sua leitura é especial. Temos aqui 5 centésimos. No item H, a fração tem como numerador o número 7 e como denominador o número 600. Assim, lemos 7 600 avos. Finalmente, no item I, temos mais uma fração decimal, pois o denominador é 1.000, que é uma potência de base 10. Para recordar, 1.000 é igual a 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 10³, uma potência de base 10. Como o numerador é o número 15, aqui escrevemos 15 milésimos. Segunda questão, escreva em palavras 3 frações com denominadores de 2 a 9, 3 frações com denominadores que são potência de base 10, e 3 frações com denominadores diferentes dos casos anteriores. A seguir, troque as frações que você escreveu com as de um colega, para que cada um reescreva com números as frações do outro. Vamos imaginar que você é meu colega e escreveu com palavras o seguinte. Para as frações com denominador de 2 a 9, você escreveu 3 quintos, 4 oitavos e 5 sétimos. Para as frações com denominador que seja uma potência de base 10, você escreveu 7 décimos, 8 centésimos e 9 milésimos. Finalmente, vamos imaginar que para as frações que não estão incluídas nos casos anteriores, você escreveu 10 onzeavos, 11 dozeavos e 13 quinzeavos. No primeiro caso, temos uma fração com numerador 3 e denominador 5, 3 quintos. 4 oitavos corresponde a uma fração com numerador 4 e denominador 8. 5 sétimos é como se lê uma fração com numerador 5 e denominador 7. Agora, vamos para as frações decimais. Você escreveu 7 décimos, que é como se lê uma fração com numerador 7 e denominador 10. 7 décimos. 8 centésimos é como se lê uma fração com numerador 8 e denominador 100. 8 centésimos. 9 milésimos é como se lê uma fração com numerador 9 e denominador 1000. 9 milésimos. Finalmente, temos os outros casos. 10 onzeavos é como se lê uma fração com numerador igual a 10 e denominador igual a 11. 11 dozeavos é a forma que a gente tem para ler uma fração com numerador igual a 11 e denominador igual a 12. 11 dozeavos. 13 quinzeavos é como se lê uma fração com numerador 13 e denominador 15. Se esse vídeo foi útil para você, clique em gostei. Deixe um comentário com a sua opinião. Um abraço e até a próxima. Tchau!